Olá, dia 26 de abril de 2017, quarta-feira, estamos chegando aí com o nosso Univales Unisport e eu queria fazer aqui uma correção, porque comigo não tem esse negócio não. Eu falo e recebo às vezes informações de fontes que até então para mim são fidedignas, depois não são mais e eu corrijo, não tem problema nenhum em corrigir. Eu fui muito criticado aí numa rádio aí e eu citei duas pessoas que não eram para ter sido citadas. Eu citei, eu vou até, eu não citei o nome, mas como eu citei, dei a entender o nome, eu vou até dizer. O Flávio de Oliveira e o Anderson Oliveira, que eu disse aqui que os dois trabalhavam no Marcílio e no Barroso. O Flávio trabalha no Marcílio, mas hoje eu obtive a informação de que ele é diretor, não é remunerado. Então não trabalha, presta serviço. Parabéns para ele. E é um cara de primeira grandeza, tanto é que eu não o critiquei pessoalmente. E o Anderson, ele trabalha numa empresa que depois de que dispensaram aquela moça, como é que é o nome dela? Graziele, não, como é que é? Que era assessora de imprensa lá. Uma empresa passou a cuidar da comunicação do Barroso e ele faz parte dessa empresa. Então nenhum dos dois tem ligação com o clube. Um é diretor, não recebe, então não tem ligação. Ela presta serviço. E o outro recebe da empresa, não recebe do clube. Está feito o registro? Primeiro o registro eu vou fazer na rádio difusora, que eu ia fazer hoje. E só não fiz porque hoje está fora do ar. Problema de energia elétrica. Está bom? Do resto que eu disse, não retiro nada lá de quem andaram falando de mim aí. Que sou secador, que sou isso, que sou aquilo. Não sou secador, modéstia à parte. Modéstia. Meu pai me ensinou que a gente nunca deve ser modéstia demais, não. Eu sou um profundo conhecedor do futebol e dos bastidores do futebol pelo tempo que eu estive na federação. Isso me deu uma experiência muito grande. E para mim é assunto encerrado. Hoje tem jogo aí da Libertadores. Tem muito clube aí que vai se arrebentar, tá? Chapecoense joga amanhã, joga domingo em Florianópolis. Depois joga quarta-feira, acho que é em Minas Gerais, né, com o Cruzeiro. Depois joga no outro domingo, em casa, contra o Havaí. Tu olha só, viajaram para... Onde é que joga? É em... Nacional, Uruguai. Uruguai. Vem a Florianópolis direto. Tudo isso ficando... Além de ficar em aeroporto. O problema dessas viagens é ficar em aeroporto. Porque tu demora um monte. Tá lá cansado. Depois vem a Florianópolis, viaja a Chapecó. Não. Viaja a Belo Horizonte e volta a Chapecó. Isso aí acaba com qualquer time. Além do que, você tem que ter um plantel, um elenco. Plantel não, elenco. Um elenco numeroso. Que eu acho que no momento a Chapecoense não tem. Ela tá qualificada, mas não tem esse elenco tão numeroso pra enfrentar uma batalha dessa. E eu vou mais longe. Eu acho que no futebol brasileiro hoje, em termos de qualidade no elenco, de paridade, de igualdade, pra enfrentar uma maratona dessa, só o Palmeiras. Acho que nenhum outro tem. Então, esse calendário tá matando aí o futebol, cara. Tá matando. É muito jogo em cima de jogo. A gente que é da crônica, não sei se acontece com o relato comigo, acontece. Tem dia que eu olho o jogo... Não, comigo não acontece. Tem dia que eu olho o jogo, eu já não sei pra que competição é. Principalmente quando tinha mais aí a sul-americana. Eu já não sabia se era a sul-americana, se era a fase inicial de Libertadores, se era a Copa do Brasil. O que que era, cara? De tanto jogo, que tem um em cima do outro e de tantas competições. Enquanto isso, com esse monte de competições, Comebol, Televisão e CBF, enche o bolso. E os clubes cada vez mais ralados. Essa é a lógica. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta quarta-feira. E que tem o apoio de Rai e Roda Ciclipéças. A casa da sua bicicleta. Estefano e José Vanoli, 1008. E o telefone, 3241-2809. Lá do Cadozo, boa tarde. Boa tarde, Zére. Boa tarde, amigos. É, o futebol vai chegando agora, no final dos regionais. E quem tem calendário vai se preparar para a Série B, Série C, Série A do Campeonato Brasileiro. E quem não tem calendário... Morre, né? Vai dispensar seus jogadores. Vai fazer com que a sua organização seja prejudicada. Porque a grande maioria dos clubes que não tem calendário hoje, Série A, Série B e Série C, estão fadadas a mandar tudo embora e refazer próximo ano. E sempre, sempre, refazendo, refazendo, refazendo. E esse ano tem mais um detalhe, né, Lati? O ano, o Brusque aí, quando encerrava o calendário, que não é o caso dele, que ele ainda vai disputar esse ano a Série D, emprestava quase o tempo inteiro. Mas não é só, o Brusque vai participar da Série D. Só que a Série D não começa agora. Isso que eu quero dizer para você. A Série D vai começar daqui a 90 dias. Então você vai ter que manter a sua estrutura nesse momento. É diferente de quem vai para a Série B e Série A. Série B e Série A começam já no dia 13. Que a Chapecoense estreia no dia 13. E tu imagina... E vai jogar contra o Corinthians. Contra o Corinthians, sim. Já estreia no dia 13. E aí já começa uma nova batalha. Agora, quando você fala que você confunde, eu não confundo, os campeonatos, até porque eu vejo o futebol independente de ser qualquer tipo de competição. Ah, tu não interessa na competição? Não, não. Ah, não, tu não interessa? Não, eu vejo o futebol, Zé. Ah, tu assiste o futebol, tá? Eu vejo o futebol, futebol para mim, até o treino para mim é o futebol. Ah, tá, tá. Até o treino. Não, até o treino para mim é o futebol. Eu, para começar, não assisto treino. Tanto é que eu sou... Eu só assisto treino do Marcílio. Eu sou uma pessoa que me empolgo com o trabalho tático, com o trabalho de jogo. Eu me empolgo muito. Tanto é que tem jogos que eu chego aqui e digo, que maravilha de jogo. E o do lado aqui diz, que maravilha. Eu não vi, eu não. Mas me detona. Olha, nos últimos anos... E às vezes, aí eu ainda repito, será que no próximo jogo eu vou ver essa mesma maravilha? E, infelizmente, eu não vou ver. Tu vê muita maravilha de Márcio. Porque eu não vou ver. Então, eu analiso o futebol dentro das quatro linhas, dentro dos esquemas de jogo, dentro de uma filosofia de jogo. É isso que eu observo. Eu valorizo o jogador que sabe se posicionar, o jogador que cria, o jogador que... Não é só aquele que faz. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Já que tu vê grande jogo. Então, para mim, ser Copa do Brasil, ser Campeonato Catarinense, ser Campeonato Sul-Americano, é a mesma coisa. Eu estou ali para ver o futebol. Cara, diz três grandes jogos que tu viu no Campeonato Catarinense. Que eu vi? É. Eu vi o jogo do Barroso com a equipe do Figueirense. Só porque foi quatro gols. Não, não. Só porque foi quatro gols. E vi o jogo do Barroso contra a Chapecoense. De resto, mais nada. Não, eu estou dizendo, jogo que me marcou, jogo que me definiu. De televisão que tu viu, Chapecoense e Criciúma, Chapecoense e Havaí, Chapecoense metendo 7 a 0 no Metropolitano. Não, mas eu... Nada disso te empolgou. Não, lógico que não. Te empolgou dois jogos do time que foi rebaixado. Você estava dizendo que o jogo que eu vi. Não, nós estamos na contramão da história. Não. Nós estamos na contramão. Você está perguntando. Vê no campo. Você está perguntando. Vê na televisão é a mesma coisa. Não, bem diferente. Mesma coisa. Bem diferente. Para mim igual. Bem diferente. Para ti? Muito não. Não, mas aí é que está o detalhe. Aquilo que eu digo para você, que eu gosto de ver o jogo no campo, porque ali você tem a visão completa do jogo. Você tem a reação do jogador, você tem o torcedor do jogador, você tem tudo isso. Eu quero até fazer a conta. Aí você vê na televisão, na televisão você precisa do replay para você se certificar dos fatos, você precisa do replay, se ainda não se certifica. Então você fica no ângulo da câmera, tem que vir uma outra câmera mostrar para ti um outro lance, outro momento, outra visão. Então o futebol visto na televisão, ele é limitado sim, Zélio. Para quem assiste o jogo, taticamente, quem assiste o jogo para analisar o time, os dois times, você vendo no campo é muito diferente. Para lá. Como também é diferente. E quando tu fosse ver jogo no Barroso, tu nem direito visse. Tu visse embaixo da câmera do James. Como eu vi. Ou tu ficava andando de um lado para o outro, que tu pegasse 30% do dança. Não, ali assim... Tu ficava andando igual um frango fora d'água, andando de um lado para o outro. Então eu vou explicar aqui para o nosso telespectador o seguinte. Lá no Barroso, há uma dificuldade muito grande do pessoal que está na cabine de imprensa, principalmente ali, televisão. Rádio não, rádio tem a sua cabine, está lá totalmente aberto, totalmente livre para você ver o jogo e transmitir o jogo, quem estava fazendo rádio. Mas para nós que vamos lá de Peru, assistindo do lado do pessoal que tem câmera... Eu não vou assistir jogo de Peru. Eu vou credenciado, me credencio antes para entrar e vou lá assistir o jogo para comentar o jogo. Se tu vai de Peru é outra coisa. De Peru é para quem não conhece nada mesmo, para chegar aqui de noite e falar um monte de baboseira. Aí quando chega lá, a dificuldade é muito grande. Então os nossos câmeras, tanto o James que vai lá, quanto o Emerson que vai, enfim, todos aqueles nossos profissionais que vão para lá, eles fazem um esforço para dar um cantinho para nós. Como você é mais idoso do que eu... Eu mais idoso? Então você fica sempre sentadinho, sempre sentadinho ali no cantinho. Eu mais idoso do que tu? Fala a verdade. Eu estou falando... Não, fala a verdade. Quem é mais idoso de nós dois? Eu. Ah, então tá. Então não diz que só eu. Mas quem é que fica sentadinho? Eu sento onde é que eu quero. Não, não. Quem é que fica sentadinho? Se tiver lugar, eu sento. Então você fica sentadinho ali no teu cantinho. Então eu, como tenho um pouco mais de mobilidade... Fica zandando do lado do bote no meu jogo. Então eu fico lá, porque a dificuldade que tem. Lá naquela cabine tem dificuldade. Mas, sinceramente, quem assiste o jogo hoje, ao vivo, principalmente de uma cabine de rádio, onde você tem uma visão ampla, é muito mais do que você assistir na telinha. Quem assiste o jogo no Barroso, que não tem a cabine de rádio para ele, ele assiste muito, muito pior do que quem assiste na televisão. Muito. Mas muito. Ele não vê. Ele não vê. Escantei do lado dele, para começar. Ele não vê falta no lado dele. Não vê. É ruim ali. Já é diferente do campo do Marcílio. Você senta lá, você tem uma visão total do campo. Total. De tudo que acontece no estádio. Aí eu concordo contigo. Que quem está no estádio do Marcílio... Não, qualquer estádio. Assiste muito melhor do que na televisão. Qualquer estádio. No Barroso, não. No Barroso, quem está na cabine de rádio... Não, não assiste. Quem está na cabine de rádio... Na cabine, mas nós nunca ficamos na cabine. Quem está na cabine de rádio... Ficamos. Ficamos uma vez. Ficamos. Uma vez. Deixaram uma vez uma cabine lá que sobrou, que era um jogo tão mequetrefe que não encheu as rádios ali. Não tinha quatro rádios. Aí deixaram a cabine para nós. Foi o único jogo que nós assistimos, que deu para assistir bem. Vamos ao break, vamos. Vamos ao break, senão daqui a pouco o Barroso vira Maracanã e o Marcílio Dias vira estádio do Camboriú. Vamos lá. Estamos de volta com o Unisport. Lado Cardoso, quem é que apoia o segundo bloco do nosso Unisport? Esse segundo bloco tem apoio de restaurantes para ti. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E, lógico, nessa maratona toda de jogo que nós estamos falando aqui, da Chapecoense, o Havaí sai beneficiado. O Havaí vai ficar treinando o seu elenco desse período todo. Fica até domingo, lá na ressacada, esperando a equipe da Chapecoense chegando da sua viagem, que joga no dia 27, joga, portanto, amanhã, contra o Nacional, em Montevideo, e depois vai jogar contra a equipe do Havaí. Depois o Havaí vai ter que viajar até Chapecó. Talvez ele vai cansar um pouquinho para chegar em Chapecó. E a Chapecoense pode até levar um pouco de vantagem no segundo jogo, lá no Índio Condá. É cansativo, tá? Você pode fluir no rendimento da equipe. O Havaí vai de ônibus ou vai de avião? Eles não vão mais de ônibus a Chapecó. Nenhum cubo grande. Tudo de avião. É de avião? Tudo ele. Então não vai cansar? Então vai chegar descansadinho, então? Não, mesmo assim cansa, mas é... Como é que é? É muito... Não, não, como é que é? Ele vai cansar. Como é que é? Ele vai cansar muito. Nós pegávamos aqueles Fusquinha, ia daqui lá quase 600 quilômetros. Sentadinho, chegava lá, cansadinho, cansadinho. Agora tu diz que de avião cansa? Daqui até Chapecó. Hã? Quem tá procurando aí? 1998, o Vasco foi campeão da Libertadores da América. Se disseram que o Vasco nunca foi... Não, eu não tinha conhecimento. Foi em 99 que ele disputou. E foi em 99 que... Se eu fosse torcedor do Vasco, eu saberia de todo o histórico do Vasco. Como eu sou simpatizante ao Vasco, eu só vejo o Vasco... Tu queres que eu diga uma coisa pra ti? Diga-me. Bem sincera? Diga-me. Tu não é de coisa nenhuma. Tu é só desucrinar a vida dos outros. Porque tu não torce nada. Mas lógico que eu não sou. Tu vai contra o teu time, tu vai... Eu não vou contra o Marcílio que é meu time. Como que tu não vai contra? Eu dou a notícia. Se eu tiver que dizer, como eu tô dizendo agora, tá ralado. Estão tentando levantar das trevas, das cinzas. Mas você acredita no Marcílio? Eu? É. Quero primeiro... Não, não, não. Acredita no Marcílio. Não, não enrola. Não enrola. Acredita no Marcílio? Que vai ser... Acredita no Marcílio? Que vai... Acreditas? Eu tenho que ver o time... Não, acreditas no Marcílio? Eu tenho que ver o time como eu... Como eu vi o do Maroso. Todo mundo é torcedor. Tu acredita que o Havaí pode ser campeão? Acredito. Então, tu é torcedor do Havaí. Pronto. Acredito. Acabou. A possibilidade... Não, pronto, acabou. A probabilidade é bem... Acabou, acabou. Por que tu não disseste a mesma coisa do Marcílio? O negócio entre um e outro... Por que não disseste a mesma coisa do Marcílio? Ei, para aí. Deixa eu falar. Deixa eu falar desse troço aqui. A diferença entre um e outro é muito grande. Um ganhou um turno do campeonato, tem um time montado e vai disputar. Contra um time melhor, que é a Chapecoense. O outro não tem nada até agora, não tem time. Eu não posso dizer que uma coisa que não tem time vai ser campeão. Não, ninguém falou em campeão. Estou perguntando se você acredita no Marcílio. Foi a pergunta que eu fiz. Acredita no Marcílio? Tu quer botar muito, muito... Para mim acreditar, eu tenho que ver o time pronto. Pelo menos. Nem que seja sub-10. Não tem nada. Nós estamos falando instituição... Não tem, não vem, não vem. Clube Náutico do Marcílio Dias. Não vem instituição. Instituição não ganha título. Instituição tem... Não, não ganha. Tem que fazer time. Sim. Instituição sem jogador, sem time não ganha título. Não ganha título. Não ganha. Mas tu é torcedor do Marcílio? Sou. Então? Sou. Tu não, tu é vira-lata. Você acredita? Não, eu sou simpatizante ao Marcílio. Ah, eu sou torcedor. Eu sou simpático. Eu sou torcedor e não tenho medo de dizer. Eu sou simpático ao Marcílio. Eu sou torcedor e não tenho medo. Ah, tu é simpático a todo mundo. Ao Barroso, ao Marcílio, ao Itajaí. Pra ter que ficar de bem com todo mundo quando tu vai lá. Que não é o meu caso, que não me interessa. Vamos à tabela, vamos. Libertadores. Hoje, 19h30. Atlético Mineiro e Libertar. 21h45. Esse jogo aí pega fogo. Atlético Paranaense e Flamengo. Penharol e Palmeiras. Dois jogos aí. Copa do Brasil. Botafogo Esporte. Santos e Paysandu. Botafogo Esporte. Estudiantes. Botafogo Estudiantes, né? Não, aqui é o Barcelona, né? Vai ter um jogo que vai ter aí. Não sei nem que tu lesse lá também. É Botafogo e Barcelona de... Mas esse jogo é só no dia 2 ou 5. Não sei o que tu leu lá. Eu li Botafogo Esporte. Deve ser hoje na Copa do Brasil. Botei até o óculos pra ver se achava aqui alguma coisa aqui. Botafogo Esporte deve ser hoje. Até aqui, Botafogo Esporte. E é 26 jogos. Mas é Copa do Brasil. Copa do Brasil, tá certo. O que é que eu tô dizendo? E o que é que eu li lá? Eu li o quê? Copa do Mundo, por acaso? Não sei. Foi a Copa dos Campeões. Ah. Eu li Copa do Brasil. Certo. Aqui, ó. Esses dois jogos aqui tem dois jogos complicados, cara. Se vencer, o jogo, esse grupo aqui do Palmeiras. Aqui, ó. Penharó e Palmeiras. Se o Palmeiras vencer, classifica. Se perder, possivelmente fica fora. Porque depois o que tá em segundo, o tal de Jorge Uistema, joga com o Atlético Tucumã, que não ganha de ninguém. E aí, depois, na final, o empate vai classificar os dois. Aí o Palmeiras fica jogando aqui com o tal de Atlético Tucumã e os dois classificados. Então, o Palmeiras não pode perder esse jogo. No mínimo, tem que empatar. E é fora, né? É. E é lá. É no Uruguai. Não pode perder de jeito nenhum. E tem o jogo aqui também, que é a mesma situação. O Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro, que tá na mesma situação, não pode perder o jogo. Até porque o Libertar tá em terceiro lugar. É. Aí vai lá pra cima e depois joga os dois lá. Aí empata, classifica os dois. Aí é aquele caso. Empata, classifica os dois. O que que acontece? O que que aconteceu com o Figueirense e o Tubarão? Empatou, classificou os dois. Não adianta. Então, o Rio Palmeiras, cara, com esse dinheiro que investiu aí, essa cobrança que tá sendo tendo em cima do treinador é uma coisa... é massacrante. Eu vou dizer pra ti, gente que acompanha aí a TV fechada, eu que a tarde toda, não confesso que a tarde tô em casa, sempre vendo, é Interativa, é Fox, é ESPN. Mas qual é a tua prioridade? É esporte. A que estiver apresentando o programa melhor. Eu já tenho meus programas preferidos. Cara, eles botam, reportam em tudo quanto é setorista, em tudo quanto é lugar. Mas qual é o melhor desse aí que tu gosta? O melhor que eu... o mais completo é a Esporte TV. Ele mais ou menos tem a tua linha? Tem. Tem a tua linha. Tem a minha linha de raciocínio, de comentário. E a Fox. A Fox. Tem lá o... O Beija lá também. É da minha linha. As outras duas já não são muito, não. Já é mais feijão com açúcar, isso aí pra mim não serve. O cara tem que dizer ou é ou não é. O que é água com açúcar? Água com açúcar é remediar as coisas. É não ter coragem de chegar aqui e dizer, se o Palmeiras perder, tá fora. E essa conta tá... os dois aqui fizeram a conta e eu também fiz. Porque eles vão jogar dois na final lá fora pra empatar e tirar o Palmeiras. Então o Palmeiras tem mais um jogo. Tem mais um jogo, mas daí em casa. Tá, mas daí... Só que o jogo... Aí ele vai perder em casa. Não, não. Aí ele vai perder em casa. Mesmo que ele ganhe, ele fica um ponto atrás. Eles empatando. Quando chegar a ser... Se der, isso aí que tá aqui, pode... Que tá previsto. Eu acho que essa matemática aí não tá funcionando. Tá, tá muito funcionando. Não, quantos pontos tem o Palmeiras? Tá ali. Tá com ele na tabela aí. Quantos pontos tem o Palmeiras? Tem sete. Perde hoje. Tá. Ele fica com sete. O Penharol... Vai pra quanto? Vai pra seis. Vai pra seis. Ele continua um ponto na frente do Penharol. Um ponto. Certo. Aí depois o Palmeiras... É. Já teve jogo, tá? O Palmeiras joga com o Atlético Man lá. Tem que ganhar. Se não ganhar, daí já fica fora. Mas tem time pra ganhar. Porque o Penharol... Tem time pra ganhar. Penharol vai jogar com o Jorge Lúcio. Não, ele tem time pra ganhar. Não ganhou fora ainda. Qual é a vantagem de chegar aqui e dizer o seguinte? O Palmeiras se perder, tá na rua. Perder, caiu. Qual é a vantagem? Então tu espera acabar o campeonato? É que ele não vai perder, Zé. Ele não vai perder. O Penharol hoje? Não perde. Se ele jogar o que ele jogou aqui... Não perde. Aqui jogaram dois dias pra fazer um gol. Mas, velho, cada jogo... Aí é que dá uma diferença. Cada jogo é uma história. Quem cada jogo é uma história? Cada jogo é uma história. Isso aqui é uma sequência. Jogar na quarta, no domínio... O que é sequência? E estão jogando hoje. Jogando fora de casa ele perde. Jogando em casa ganha. Como é que é? Como é a tua filosofia? A minha filosofia é que o futebol que ele apresentou aqui pra ganhar de três a dois com gol a cinquenta e seis minutos segundo tempo. Enquanto não fizesse o gol, não acabava. Jogar com o mesmo Penharol lá no Uruguai, a probabilidade é pequenininha de ganhar. É pequenininha. Mas o Penharol jogou melhor do que o Palmeiras? Jogou de igual pra igual. Então, se jogou de igual pra igual... E lá no Uruguai, a coisa é mais complicada. Tu sabe que brasileiro, quando joga na Argentina, Paraguai e Uruguai, a coisa complica. Tu sabe disso? Tu sabe? Tu sabe disso? Eu não. Todo brasileiro sabe que jogar lá no Uruguai, jogar na Argentina... Pra mim, jogar no Uruguai, jogar na Argentina, jogar em casa, jogar fora de casa... Isso é pra ti que nunca jogasse em lugar nenhum? O lugar mais longe que tu jogasse foi São Miguel do Oeste? Tchau, até amanhã. Foi São Miguel do Oeste? Não, foi em Cascavel. Tchau, até amanhã. Foi em Cascavel. Tchau, até amanhã.